Música Empresa petroquímica Braskem poderá distribuir dividendos desde que apresente seguro garantia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, autorizou a realização de uma Assembleia Geral para discutir a distribuição de dividendos da Braskem, ou seja, os lucros obtidos pela empresa. A liminar que impedia a realização da Assembleia havia sido concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, a pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A Braskem responde à ação civil pública que apura responsabilidade pela calamidade em diversos bairros de Maceió em 2018. Ao explorar jazidas de salgema na região, ela teria causado tremores de terra na capital alagoana. No pedido de suspensão endereçada ao STJ, a Braskem mencionou que, em virtude da não distribuição dos dividendos, a Petrobras, uma das maiores acionistas da empresa, deixou de receber mais de um bilhão de reais. O presidente do STJ suspendeu a liminar por entender que ela provoca grave lesão à economia pública e foi desproporcional, atingindo o patrimônio de terceiros acionistas. O ministro afirmou ainda que o oferecimento de seguro-garantia no mesmo valor dos dividendos a serem distribuídos demonstra a intenção da empresa de cumprir obrigações, eventualmente por ela devidas, caso seja reconhecida a responsabilidade da Braskem pela calamidade ocorrida em Maceió. O valor do seguro é de R$ 2,6 bilhões. Música